Sem dar boas-vindas, agradeço a vocês terem vindo ao Marcaia para a gente fazer uma discussão mais contra o problema, assim, é o desafio do petróleo. Todos nós moramos nessa mesma região e o grande desafio é curto, médio e longo prazo. Não dá para a gente fazer um cenário só ouvir o que a gente o petróleo tem para oferecer em termos de diagnóstico. Não dá para fazer uma gestão pública em uma região como a nossa, da Bacia de Campos, sem ter uma interface com a indústria do petróleo. Eu, pessoalmente, e dentro desse projeto, nosso governo, eu acredito muito na interface entre público e privado, porque todos nós compomos o cotidiano de uma cidade, e somos público e privado no nosso tempo. Então, cabe a indústria hoje, cabe ao município, cabe ao poder público se associar frente aos desafios. O desafio do petróleo, quanto tempo vai durar, os nossos, quais são os fatos eficientes ou não, quais são as nossas tecnologias, o que vai ser do petróleo, vai ser de marcar a força de quantos quais são os fatos eficientes, enfim. Agora, esse diagnóstico de se dividir e ouvir a empresa e definir uma sala de tomada de decisões. E vocês precisam tomar decisões de conosco. Não dá para a gente decidir, não dá para a gente organizar uma região, uma cidade, sem a participação da indústria privada, prioritariamente, a indústria do petróleo. Por outro lado, um paradoxo nessa região, a indústria que mais oferece em termos de conhecimento e tecnologia, ela não consegue dar essa contribuição para a gestão pública. A gestão pública precisa ser um pouco mais eficiente, precisa ser um pouco mais contemporânea, e trazer de resultado de vida para a população e a gestão social. Não é priorizar a indústria de detrimento à população, por uma praga. É valorizar a população, é alavancar a população, uma grande sociedade para a indústria privada. Então, eu acho que esse momento é para a gente discutir isso. Quem sabe depois fazer novas propostas, quem sabe propostas, fazer com que é um petro, permita que a indústria do petróleo participe de fato das nossas decisões, que possa participar das tomadas e decisões, porque aí sim, eu acho que a região fica fortalecida. Discutir o município, sem a participação da indústria de petróleo, me parece que é uma discussão pouco fortalecida. A gente não aproveita essa oportunidade frente à indústria e ao conhecimento que a gente tem, é perder uma grande oportunidade. Então, eu acho que o tema pode ser nesse dia a fazer. Eu agradecer a apresentação de vocês, a gente sabe a importância que cada um de vocês tem hoje no cotidiano da empresa, mas eu acho que esse momento é um momento fulcral para a região. É a indústria do petróleo, poder tomar decisões junto com o poder público e aí a gente caminhar num sentido um pouco mais econômico. Muito obrigado. Obrigado, Luiz.